Gente, atenção, atenção, muita atenção! Esse livrinho aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Este vai ser o curso que nós vamos estar dando no dia 24, ou seja, desse mês falta bem pouquinho dia, contagem regressiva. Baixei o PDF, mandei imprimir, e aqui eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir direto lá no site, baixar o seu. Quero dizer aqui uma coisa pra você gravar na sua mente. Gente, tudo aquilo que o diabo detesta, nós temos que amar muito, mas amar muito! E uma das criaturas que o diabo detesta é a Virgem Maria, gente. Por isso nós temos que amar muito. Então aqui nós vamos aprender o que é a devoção à Nossa Senhora, o que é realmente ser escravo de Jesus pelas mãos de Maria. Tá certo, gente? Então não esqueça, dia 24, adquira já o seu livrinho. Claro, se você quiser comprar nas livrarias católicas, você encontra o livrinho. Não é caro. Outra coisa, gente, pra você ter uma ideia, veja bem, esse livro aqui, ele passou um ano escondido. Quando ele foi encontrado, as primeiras pessoas começaram a ler, viram a riqueza que tem aqui nesse livro. E dizer pra você, gente, aqui nesse quadro Goda de Sabedoria, eu vou passar primeiro a música aí, e depois eu quero fazer uma reflexão com você em cima dessa música. Mas antes disso, roda a vinheta! Então olha aí, gente! Veja o vídeo completo, deixa o seu like aqui, tá certo? Hashtag, tamo junto, gente! Foi boa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Meu bem, querido! É segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem, querido! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Meus bem, querido! Meu encanto, meu encanto, tô sofrendo tanto, amor e o que é, eu sofrer. Para mim que estou Jurado pra morrer de amor Meu bem querer é segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem querer tem um quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem querer, meu encanto Tô sofrendo tanto Amor E o que é Eu sofrer Para mim que estou Jurado Pra morrer De amor Eu sofrer Eu sofrer Eu sofrer Gente, então Depois de uma música como essa Que foi composta por Djavan Ele nem talvez eu acredite Ele não estava pensando Em falar de Deus Com essa canção Mas olha a profundidade Que existe nessa canção Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado Em teu coração Meu bem querer tem um quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem querer, meu encanto Estou sofrendo tanto Amor E o que é eu sofrer Para mim que estou Jurado Para morrer de amor Gente, em Coríntios No capítulo 6 E no versículo 19 A palavra diz assim Ou não sabeis Que o vosso corpo É templo do Espírito Santo Que habita em vós O qual recebeis de Deus E não por isso mesmo Já não vos pertence Porque foste comprado Por um grande preço Glorificai, pois, a Deus No vosso corpo Baseando-se na Sagrada Escritura Você vai ver Que essa composição Em forma de gotas De sabedoria Vai relatar Justamente Isso que está escrito Na palavra Ou seja Quem é o nosso bem querer? O nosso bem querer É Deus E ele está Sacramentado Em nosso coração Porque a palavra Diz que nós somos Templo do Espírito Santo No qual ele habita Em nós Meu irmão, minha irmã Você, eu Nós somos moradas De Deus Deus mora em mim Deus mora em você É verdade É um mistério, gente Que nós recebemos No dia do nosso batismo Então ele está Sacramentado Em nosso coração E o amor Que sofre O que é o amor? Se não sofrer Ele que está jurado Para morrer de amor Jesus morreu por amor Por mim e por você E se preciso fosse Ele faria novamente E ele está Sacramentado em nossos corações Morrendo de amor por nós Então nós precisamos Corresponder a esse amor Você é uma pessoa Você é uma pessoa muito querida Você é uma pessoa muito amada Não esqueça aqui, ó Deixa o seu like Comente Deixa um comentário aqui, gente Compartilhe nas suas redes sociais Vamos atrair inscritos Para o canal Para juntos Concluirmos a obra Da comunidade de evangelização Fonte de vida E não esqueça Dia 24 O curso Da verdadeira devoção À Virgem Maria Hashtag Tamo junto, gente Foi boa